é importantíssimo gente luz natural tá e rostinho limpo a gente tem que enfiar o ego no bolso né e ir para frente da câmera olhar a câmera e dizer vem cá vamos lá que agora eu vou te encarar entendeu é assim que a gente tem que fazer tá fazer aquela cara de azulejo branco do tipo do pleno assim mesmo natural porque skin natural o skin analyzer tá sem maquiagem sem nada sem máscara lapisinho para dar aquela gambiarra nada disso no vídeo de hoje eu te conto tudo sobre skin analyzer a ferramenta que a Mary Kay desenvolveu utilizando a tecnologia de inteligência artificial que vai facilitar pra caramba e num gol só oferta de vendas dos consultores para os clientes a jornada do cliente e obviamente daquele recorso lindo de branding pela própria inovação para a marca e eu te conto tudo de primeira mão por aqui vamos lá Hello showzinho pra você que tá chegando por aqui agora seja super bem-vindo eu sou a Cris Cardoso do criscardoso.com a playlist SOS Mary Kay não tem qualquer envolvimento comercial com a marca é minha produção autoral aqui eu sou consumidora da marca já fui consultora e desde que eu criei a playlist aqui no canal foi um pedido de todos os consultores que me seguem que me acompanham que eu não deixasse de produzir os conteúdos e como consumidora gosto muito admiro bastante toda a trajetória da marca e a qualidade dos produtos tenho a minha consultora querida que a Alexandra que eu inclusive é sempre a pessoa que me abastece tanto de informação quanto de produto seja com presente seja com compras que eu faço tá e foi a Lê que me trouxe essa novidade o porquê dessa informação ser útil já já você vai saber porque a gente vai falar sobre o link da ferramenta tá bom vamos situar a turma que não é muito das tecnologias né e de repente não tá entendendo muito bem o que aconteceu essa novidade foi apresentada no seminário Skin Analyzer o nome veio em inglês porque a empresa é uma multinacional né com sede nos Estados Unidos então automaticamente muitas coisas chegam para gente aqui sem translation please mas vamos lá Skin Analyzer é uma ferramenta que funciona tanto por um app via mobile ou seja celular como também na versão PC ou seja no computador tá que que é isso é uma ferramenta que faz um scanner do nosso rosto eu fiz pelo computador já vou mostrar para vocês ali como é que funciona essa foto é analisada pelo sistema de inteligência artificial né do Skin Analyzer é assim que o sistema de inteligência artificial soma a idade que a gente deu com as características que a gente forneceu com a foto que a gente enviou e aí ele gera um relatório que é enviado para a nossa consultora e dessa forma a consultora consegue entender quais são as melhores ofertas que ela pode fazer para a gente então eu vou separar essa explicação em duas partes porque você pode ser consultor ou você pode ser cliente e aí todo mundo vai sair desse vídeo aqui ó crack em Skin Analyzer para entender tudo direitinho tá bom vamos lá desde 2020 o que que a gente tem visto aí gente cada vez mais empresas que estão de olho na tecnologia que tem um centro de pesquisa e desenvolvimento mais atualizado mais de olho no mercado criando alternativas que driblassem essa barreira de físico que nós tivemos aí que todo mundo todo mundo teve que ficar em casa então algumas marcas inclusive eu fiz algumas coberturas de matéria aqui para o canal e também para o criscardoso.com de marcas de maquiagem que já tinham esse sistema da gente poder tirar uma foto na hora ou enviar uma foto para o sistema e testar cor ver como é que a gente ficava com determinados produtos é é sempre um caminho né gente é um engatinhar esse negócio parece muito simples de ser feito mas quando você tem variáveis de produtos e muitos subtons essas coisas a gente fica com uma aproximação e mesmo que não seja aquela coisa hiper fidedigna facilita muito quem não pode de repente numa loja física fazer compra a Mary Kay tem um carro chefe fortíssimo na linha de cuidados de pele a gente tem vários vídeos aqui eu tenho praticamente vídeo de todas as linhas de pele aqui na SOS Mary Kay no canal e para quem não pode me ouvir e prefere me ler tá tudo no site também para vocês tá bom mas falando um pouquinho de marca que é um assunto que eu tenho muita propriedade para quem não me conhece eu sou jornalista tem mais de 18 anos com experiência e gestão de estratégia de branding comunicação e marketing para marcas e profissionais liberais tô com meu projeto que é o ponto de performance também no Instagram o canal vai começar aqui agora focado no microempreendedor que quer melhorar essa gestão de marca de negócio né principalmente para o digital tá então é impossível eu pegar um lançamento desse e analisar só naquela euforia de nossa que legal agora eu sei que eu tenho que oferecer eu não consigo fazer isso eu analiso também o quanto isso é sensacional para o próprio branding da marca porque a marca tá recebendo com cada input que a gente faz informação ali uma riqueza de atualização de personas muito grande automaticamente ela consegue criar mais produtos no P&D P&D é centro de pesquisa e desenvolvimento que as marcas maiores têm e dessa forma ela consegue ter uma oxigenação uma atualização de personas fenomenal para quem não entende muito bem nessa questão de estratégia como é que funciona a gente tem o público-alvo então por exemplo lá o meu público-alvo é composto por 85 95 por cento de público feminino e o restante de público masculino são público-alvo é o geralzão e aí a gente desce para as personas a persona é o desmembramento desse público-alvo então uma marca por exemplo ela pode detectar 10 15 personas e é um estudo que a marca tem que fazer permanentemente porque porque isso muda conforme o mercado muda as necessidades mudam as buscas de consumo mudam as personas também mudam e imagina o que é isso para uma marca como a Mary Kay que tem um sistema de pele tão rico que pega várias faixas etárias imagina assim ó para Botanicals para a linha mais jovenzinha lá Botanicals vai um grupo de personas para a Time Wise que eu chamo de Time Wise regular né que é para galera que está ali até uns Twitter 5,40 outro grupo para a turma que já é fanzoca já é cliente da linha Repair é outro grupo de personas então cada pessoa que preenche essas características cada persona que usa esse aplicativo que acessa o aplicativo e fornece esses dados é uma riqueza de informação muito grande para marca para que para que ela possa desenvolver produtos que vão mais ali certeiros para as necessidades do cliente agora vamos falar da parte do consultor é uma baita mão na roda gente muita gente em 2020 que não tinha menor familiaridade com digital se lascou de verde amarelo literalmente para conseguir continuar trabalhando e aparentemente parece assustador porque quem tem uma vida muito offline né quando começa a ver tanta informação essa montoeira de sigla um monte de nome inglês a pessoa fica meio zureta do tipo meu Deus eu não vou conseguir aprender sobre isso nunca e no entanto é só uma imersão você vai vendo que uma coisa tá numa cadência ali vai puxando a outra quando você vê você já tá falando todos esses nomes também tranquilamente qual foi a pior barreira que os consultores enfrentaram em 2020 não ter aproximação física com a cliente a sessão de pele na marca sempre foi alguma coisa sagrada que todo consultor que entra recebe a mesma orientação né a gente ouve tanto porque daqui a pouco a gente já começa até sonhar com isso evita a venda por catálogo evita ficar falando só pelo celular demonstra o produto demonstra o produto e de repente cara não podia fazer nada disso então muitos consultores que confiavam demais no olho e eu sou hiper defensora disso tá para qualquer coisa eu falo sobre consultoria de estilo eu falo sobre beleza aqui no site também e eu sempre digo nada substitui o olho nu que essa história da gente ficar fazendo análise só por whatsapp ou foto que a pessoa manda por dm nem sempre vem a real daquela pele quando você olha a pele da pessoa e você conversa com a pessoa pessoa te diz olha eu já tive problema de acne severa tratei com dermatologista hoje a minha pele eu falo isso a minha pele hoje é uma pele domada né ninguém fala mas eu tive acne medonhamente severa assim eu fiz um tratamento de quase dois anos aqui em são paulo com dermato né não adiantou ficar passando sabonetinho creminho secativinho mas disso eu realmente precisei entrar com o medicamento e no entanto depois disso ó a pele tá tratada né eu estou maquiadinha aqui então para consultor foi uma baita ajuda porque ele recebe esse relatório ele consegue entender é de forma mais clara mais objetiva o que ele pode oferecer de produto dos clientes dele para cada um desses clientes ele consegue ver quais são os clientes que estão engajando com ele e principalmente não fica mandando aquele over de informação que talvez não atenda o cliente precisa porque ele está recebendo ali uma informação que eu cristina é 47 anos preenchi o formulário ea minha pele deu 9.1 por exemplo a Alexandra que a minha consultora já sabe como é que ela vai me atender ela já sabe o que ela pode me apresentar e conforme a marca lançar novidades que tenham a ver comigo a lê vai me mandar então assim eu achei perfeito segura aí que eu já vou explicar para vocês como é que funciona caso você não tenha ido ao seminário não tenha recebido essa informação do skin analyzer a gente vai conversar sobre isso tá e a terceira ponta dessa história toda quem é nozes né nozes que consumimos os produtos porque gente da mesma forma que o consultor se beneficia para ter um processo uma jornada de cliente mais efetivo ali mais no alvo nós que somos consumidores também ganhamos muito porque a gente vai receber ofertas coisas mais direcionadas isso é uma tendência de mercado que eu já comecei com vocês em vários vídeos aqui já falei lá no criscardoso.com também e estou começando a trabalhar com vocês no ponto de performance se você se interessa por temas de empreendedorismo ou se de repente até curte artesanato essas coisas começa a me seguir lá no instagram tá porque o assunto pode ter um nicho assim mas o assunto vai te ajudar para caramba na tua vida empreendedora de autônomo tá bom principalmente com relação a posicionamento digital mas enfim vai ajudar porque a quantidade de informação que a gente começou a receber exatamente que a galera não tava preparada de tudo quanto é lado por whatsapp por dm e-mail também newsletter gente que não tem muito traquejo com mensagem foi um bombardeio de gente oferecendo tudo de tudo quanto é lado então se você conhece melhor quem é o seu cliente quem a sua pessoa pessoa que não vai encher essa pessoa de comunicação desnecessária e aí nós também temos um pouco mais de paz porque quando vem comunicação daquela pessoa ali a gente sabe que a gente pode confiar porque o que ela está trazendo de informação está realmente dentro da minha pessoa entendeu então vai atender todo mundo eu tô subindo esse vídeo até antes do horário dos vídeos para vocês poderem juntar as informações aí e terem um material mais completo tá então ó para quem é e o que é resolvidíssimo como é que isso funciona essa ferramenta chega até nós cliente por intermédio dos consultores ela foi apresentada no seminário para todo mundo e aí cada diretoria ficou responsável por encaminhar o passo a passo de como essa ferramenta funciona para o seu grupo de consultores para sua equipe o consultor tem que fazer o download do aplicativo do skin analyzer preencher ali com um código tudo certinho é um procedimento muito similar ao que a gente faz quando vira consultor instala o aplicativo da marca para fazer pedido acompanhar essas coisas tá você vai se cadastrar ali e a forma de de identificação obviamente é o seu próprio número né de cadastro de consultor tá você coloca ali você fica com esse aplicativo quando você faz esse cadastro e o sistema vai validar para dizer que você é você mesmo legal ele vai gerar um link esse link é só seu porque porque dentro desse link existe um tracking existe um comando que identifica você então é esse esse link que o sistema te entrega que você vai encaminhar para o WhatsApp por exemplo ou por DM aí a forma com que você se comunica com seus clientes você encaminha esse link para que a pessoa acesse e ela faça essa análise tá o teste que eu fiz aqui em casa gravando tela para ficar mais interessante até por conta de resolução né aqui no meu nome no YouTube foi pela internet é do computador tá eu não fiz pelo celular para a lei que a minha consultora fez testes com outras clientes dela pelo celular e aí tá fácil porque você tem duas opções ali e a gente vamos lá deixa eu mostrar para vocês como é que funciona aqui na prática eu tô mostrando pelo computador mas obviamente tem a versão do aplicativo você vai poder fazer pelo celular também tá então tua consultora mandou o link para você você vai clicar nesse link e a tela seja no celular seja no computador vai apresentar para você este primeiro cenário na versão do celular tá funcionando mega na versão do computador clicando em tirar foto ou escolher do álbum a gente vai parar no mesmo lugar que eu fiz os dois testes pelo computador então tanto clicando no tirar foto quanto escolher álbum ele me mandou para o mesmo lugar tá vendo ó não abre a câmera não então aí aqui vem esse consentimento a gente diz concordo né claro ele vai jogar você aqui para algum lugar do teu computador tá vendo ele não abre a câmera direto ele abre alguma pasta do seu computador que daria no mesmo caminho desse aqui escolher do álbum tá bom celular já funciona diferente e também a gente pode pensar né gente que a maioria das pessoas vai usar realmente pelo celular eu tô fazendo aqui por conta da resolução da imagem para vocês verem tá mas é mais de 53 por cento hoje da galera toda que usa internet já realmente já acessa a internet de fato pelo mobile e não pelo computador então vamos lá é vou escolher uma foto vou pegar essa daqui o zoom da humilhação vamos lá cristina tirei agora de manhã antes de começar a gravar o vídeo eu e minhas olheiras estamos aqui plenas e absoluta você vê que ele vai levar em segundinhos carregando nada demais tá vendo que é mega rapidinho aí vem aqui começar a análise vamos lá você seleciona o gênero é assim que você passa o cursor em cima ele não muda de cor não você tem que clicar tá bom você escolhe e aqui ó insira idade 47 aí vem para cá iniciar o teste e aí a gente aguarda nove vírgula dois sucesso ó tirei nove vírgula dois mereço seis estrelinhas em alexandra eu se fosse você minha maria loucamente e traria um presente aqui para mim vamos ver qualidade qualidade da pele o sistema gente ele analisa seis pontos super importante da nossa pele como eu mostrei para vocês no videozinho de apresentação correto então aquele vai me dar é análise final tem um tipo de pele que é pele mista oleosa confere idade benzinho 32 anos skin analyzer primeira vez que eu te vejo mas eu eu já te amo loucamente casa comigo agora rugas moderadas porque porque eu trato né bem a gente trata a gente vai cuidando da pele cuidando da pele e é isso aí minha vida é um teste de produtos viu gente tô sempre testando coisa nova por aqui fora tudo que eu já tenho de acervo que eu não largo de jeito nenhum ó aí ele fala para mim aqui é não tem linha de testa tem um volume de maçã ele também não mostrou como algo importante tá vendo mas apresentou que eu tenho linhas abaixo dos olhos severas valeu pelo severo tá não tem pé de galinha e linhas do sorriso moderadas tudo bem tá aí ele traz para a gente aqui uma explicação vamos clicar aqui em expandir né as linhas de expressão ou rugas são parte natural do processo de envelhecimento e são muito mais comuns nas áreas onde a pele está exposta ao sol por exemplo o rosto pescoço mãos e antebraços linhas também podem surgir abaixo dos olhos podem ser naturalmente mais aparentes em algumas pessoas por conta da estrutura óssea e se tornam ainda mais aparentes quando a pele perde elasticidade e contorno natural as linhas do sorriso vão da lateral do nariz até os cantos dos lábios é muito bacana gente sensibilidade é o sistema detectou a minha pele como uma pele sensível e ele diz que a pele sensível é que possui barreira física comprometida geralmente possui uma aparência vermelhada e irritada a pele não sensível possui essa mesma barreira estável eu não considero que a minha pele seja uma pele sensível tá pelos produtos que eu uso mas como eu também estou sempre testando coisa nesse momento eu estou testando um produto que faz uma regeneração celular no meu rosto pode ser que tenha alguma coisa a ver com isso acne moderada cara eu estava nessa categoria aqui quando eu cheguei em são paulo vocês acreditam muito severa fiz um tratamento gigante e hoje graças a o cara me chama de moderada eu digo que eu sou domada né é teste né espinha leve pápula bolinha de até um centímetro leve também cara é uma assim é uma precisão maravilhosa né ele daqui a idade né por isso que eu vou casar com ele ninguém pega esse sistema que eu vou casar com ele e aí se a gente clica aqui na foto ele abre essa tela com mostrando aqui amplia a imagem usando os dois dedos mas gato eu não tô no celular você viu que o sistema é bem para celular tá gente dá para fazer tudo pelo computador também mas pelo celular você vai ter acesso aqui a tudo que ele oferece porque ó por aqui eu tô enxergando que para aqui para baixo no rosto ele tá me mostrando aonde as outras três análises que ele tá não quatro né porque aqui são duas amarelinhas e aqui se você abre a foto pelo celular inclusive você vai conseguir fazer mais coisas porque para o computador tá bem limitadinho mas pelo celular você vai conseguir ver direitinho nas bolinhas o que que tá onde aí no teu rosto para você conseguir ter uma análise assim perfeita do scan quando a gente vê aqui ó tá vendo se 32 é do lado a gente tem aqui ó opção para enviar para a consultora quando eu clico aqui eu mando para ler o relatório ela recebe um aviso desse relatório no celular e ela pode me mandar de novo no celular funciona tudo igualzinho com a facilidade você poder tirar selfie na hora e aí no final depois que a gente clica ali enviar para consultora a gente preenche aqui com os nossos dados nosso nome nosso telefone e na hora que você clica em compartilhar automaticamente a sua consultora ou seu consultor recebem lá o aviso do preenchimento e podem te mandar esse relatório também para o whatsapp eu recomendo que você consultor ou consultora realmente cumpra o processo até o final tá porque é uma gentileza com o cliente de vocês às vezes a pessoa como eu mostrei aqui no computador né pode não ver e você desse jeito você consegue mandar é um gesto de atenção eu acho que vale muito a pena tá você tira foto na hora ou você carrega uma foto já esteja no seu dispositivo no computador eu tentei tirar foto na hora não rolou mas no celular está perfeito você consegue ter os dois caminhos para fazer o upload subir a sua foto importantíssimo gente luz natural tá e rostinho limpo a gente tem que enfiar o ego no bolso né e ir para frente da câmera olhar câmera e dizer vem cá vamos lá que agora eu vou te encarar entendeu é assim que a gente tem que fazer fazer tá fazer aquela cara de azulejo branco do tipo problema assim mesmo natural porque skin natural skin analyzer tá sem maquiagem sem nada sem máscara lapisinho para dar aquela gambiarra nada disso enfia o ego no bolso clico olhando para a câmera não é para você é para o buraquinho ali da câmera tá e sobe no sistema informações importantes porque vocês sabem que eu sou meio professor pardal eu testo tudo aqui né teste do jeito certo e do errado também para a gente ter lições aprendidas eu acho importante primeiro teste que eu fiz quando a lei me mandou um link é eu fiz a noite eu só consegui quando eu tava ali fechando as coisas e armando o planner do dia seguinte da chuva que eu tinha que gravar roteiro enfim eu falei nosso link da lei deixa eu ver e eu fiz numa luz com luz de abajur no quarto e aí deu 9.8 9.9 na minha pele eu falei tá que tudo bem que tá melhorando que o negócio aqui tá bonita cut está em dia coisa e tal mas não torna esse babado todo não gente aí eu achei que a câmera tinha ficado um pouco escuro sabe quando a fica aquela foto meio artística assim você quer fazer ficar meio claro meio escuro tá não tá certo aí eu falei a Alexandra leva mal não cara mas eu acho que a Mary Kay me ama demais porque olha que negócio que ela falou assim showzinho amanhã na luz natural faz outra vez beleza aí deixei o computador ali aonde eu gravava os vídeos antigamente porque eu tô com esse fundinho aqui que eu achei mais legal né e eu tava com o computador em cima da mesa e daí eu fiz com a luz natural indireta tá gente não é estourar a cara na janela não que vai dar amarelado do mesmo jeito é aquela luz indireta tá confortável tá você tá de frente né pra iluminação que vem tá tá confortável mas não tá estourando na tua cara e aí você tira outra foto de rosto eu fiz séria porque essas coisas que escaneiam o rosto da gente elas pegam inclusive a simetria facial então se a gente sorrir negócio fica meio pode pode dar um resultado ali um pouco alterado tá é engolir o ego mesmo bota o bicho no bolso e vai descer um pouquinho né eu não fiquei com 9, acho que foi 9,9 que deu no primeiro eu fiquei com uma média muito boa obrigada uma estrelinha na agenda tá e o sistema também dá uma idade aproximada de pele né assim visualmente falando é óbvio que não é um exame dermatológico é uma coisa que tem uma foto transmitida que a gente entrega o sistema faz o análise escaneamento é por isso que a tua foto não pode ter alteração tá amiga porque se você mandar uma foto alterada a única informação que o sistema tem para fazer o cruzamento para as coisas que você vai digitar é a foto que você mandou mais humilde a gente é e seguro ego melhor fica tá bom porque a análise vem mais fiel a análise vem mais fiel mais certinha em relação ao que a gente realmente é e automaticamente vai auxiliar o nosso consultor a trazer para a gente produtos que são mais direcionados porque a gente precisa certo gente espero que vocês tenham curtido essa novidade eu gravei esse vídeo assim ó vaptbook te enchi alexandra hoje de manhã de pergunta aqui eu queria trazer muito esse vídeo rapidinho para vocês eu sei quando chega vídeo da playlist SOS Mary Kay vocês curtem bastante comigo tá e aí um lembrete para quem é cliente não tem consultor eu vou deixar aqui embaixo o arroba da lei dentro da marca existe uma regra que é chamada de regra de ouro então não existe um consultor furar o olho do outro e quem já tá comigo aqui desde o fim da fundação dessa playlist já sabe disso a nossa comunidade é super friendly amigável para caramba não tem essa de ficar fazendo jabá em comentário por quê porque os consultores que são ali leais a marca que trabalham direitinho sabem da regra de ouro e sendo e tendo eu sido consultora e agora atendida pela alexandra a prioridade de indicação é que eu indique para vocês a consultora que é a minha consultora e isso eu tô falando obviamente para você que não tem consultor que te atenda você é cliente já tem consultor ou consultora bate um papinho com ele ou com ela eu tenho certeza que ele também vai poder colocar a par da novidade mas se você curte a marca está sem atendimento eu recomendo para você com prioridade o contato da Ale que a minha consultora estamos aqui nesta egrégora certo e aí eu recomendo a minha consultora alexandra para você bom beijo gigante para vocês lembra de curtir o vídeo me conta aqui embaixo se você já fez o teste já usou o que vocês acharam como é que tá tudo por aí certo e a gente se vê no próximo SOS Mary Kate um beijo tchau